Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração Prova-me, ó Pai, de pé sem oração De todo o mal, liberta-me, Senhor Também da transgressão que oculta a flor Vem me limpar dos vios pecados meus Conforme prometeste, meu bom Deus Faz-me arder e consumir de amor Pois quero te magnificar, Senhor Todo o meu ser Que já não chama o meu Quero gastá-lo no serviço Teu Minhas paixões Tu podes dominar Ó Santo Deus, vem sempre em mim estar Lá do alto céu O avivamento vem A começar em mim Tendo além o Teu poder As bênçãos Teu favor Concede aos que são Teus Ó Pai de amor Ó Pai de amor